Gustavo do Rimenx, desculpa piorar o clima de novo. Não peça desculpas, nunca nós estamos aqui pra isso. Esse dia, meu irmão e maior pessoa dessa vida, após muitas tentativas e lutar com a depressão constante desde criança, ele enfim se foi. Já falei dele uma vez aqui sobre os dois álbuns que ele fez, tocou baixo num metal instrumental. Mandou aqui o baixo dele e um de meditação que tocava subahari tank drums, que foda. A perda da pessoa mais humana que já vi, enxergava todos, não importa a situação, como seres humanos, e conseguia compreender os problemas e a dor de uma inteligência que é difícil de saber. Como somos irmãos, fico triste em dizer que ele não irá ser psicólogo do Samek ano que vem. E tio, você já disse sobre ter que interpretar papéis. Eu sinto que estou falhando em interpretar o meu de irmão em luto. Tem dicas. Nossa, cara, isso aqui é muito sério. E eu vou aproveitar isso aqui, cara, pra fazer um outro bagulho, cara, completamente diferente do que eu ia fazer, porque eu acho que isso aqui é importante. Primeira coisa, meu querido camarada, eu quero que você se sinta abraçado. Eu quero que você se sinta acolhido. E eu quero te contar uma coisa que é muito importante. Eu vou contar ela com uma anedota bobinha, porque é assim que eu trabalho. Eu acho que é importante a gente usar o humor pra gente conseguir falar das coisas muito pesadas de uma forma melhor, de uma forma mais leve, de uma forma que seja mais palatável. Eu tenho um grande amigo meu, que eu não vou falar o nome pra não expor ele, que ele não consegue lidar com luto. Ele é de uma família que as pessoas têm muito neurodivergência, ele é de uma família onde o Theia é bastante presente. E quando ele é chocado pela perda, ele ri copiosamente. Ele não consegue parar de rir. Você imagina o quão socialmente horrível é isso pra ele? O quanto ele se sente mal. O quanto essa reação é descontrolada e incontrolável, sabe? Então a primeira coisa que eu quero que você saiba é que não existe uma forma correta de sentir luto, tá? Luto é construção social. Cada sociedade vive seu luto de uma forma. Vou te dar dois exemplos diametralmente opostos, diametralmente antagônicos. Grécia Antiga e Norte da Europa. Na Grécia Antiga, o luto socialmente demandava o patós, o sentimento exacerbado. Era necessário mostrar pra toda a sociedade a sua profunda tristeza e pesar. Essa necessidade era tão grande que as pessoas chegavam a, não ironicamente, não de forma conotativa, a arrancar os cabelos da cabeça. A se escapelar, a criar escaras no seu couro cabeludo com a própria mão. Pra demonstrar o seu pesar, pra demonstrar o seu pranto, pra demonstrar a sua tristeza. Vamos pegar agora o Norte da Europa. No Norte da Europa, uma sociedade guerreira, uma sociedade de baixíssimo grau tecnológico, a morte era muito comum. E eles naturalizaram a morte de uma forma diferente. E eles transformam o seu luto em celebração. Mas como? No momento da morte ao luto, ao enterro, à presença dos familiares. Mas logo depois, passado três semanas, passado um mês, eles se juntam pra celebrar. Queima o corpo, porque o corpo causa doença, coloca no dracar, joga no mar, atira a flecha, pega fogo. O enterro no sentido de a forma de se dispor do corpo, não necessariamente embaixo da terra. E um mês depois, todos se uniam e faziam um grande almoço. Onde todos na mesa celebravam a vida daquela pessoa, as memórias daquela pessoa. Numa festa, não pela perda, mas por tudo que foi e ainda é e continuará sendo nesse mundo vindouro deles. No Valhalla. Você entende como são duas construções sociais, como elas são antagônicas. E que por mais que exista uma norma da sociedade que espera um comportamento. Essa norma é uma construção social. Tá? Não existe forma correta de se sentir o luto. Você vim aqui conversar com a gente. Você vim aqui celebrar a memória do seu irmão. É a sua forma de viver o luto. Por favor, não se culpe por não atender certas expectativas que a sociedade tem de como você deve reagir ou não. Esta é uma relação pessoal sua. A única coisa que eu posso te garantir é que com o tempo essa punhalada do destino vai fechar. A cicatriz ainda vai doer enquanto ela mexe. Mas essa dor vai ficar agridoce. Mas quem vai permitir que isso aconteça é o tempo. E ao longo do tempo suas fases do luto vão mudar. E o fato de haver um prognóstico social com base nas tradições da nossa sociedade. De quais deveriam ser as suas fases do luto. Isso não significa que elas serão as suas fases do luto. Tá? Se permita. Se aceite. Se acolha como nós te acolhemos. Se acolha como você acolheria o próximo. Se acolha como eu tenho certeza que seu irmão se acolheu. Muita luz pra quem vai. Muita força pra quem fica. Mas você não precisa ser forte porque eu te desejo força. Você vai ser muito mais forte se permitindo o processo de cura. Ninguém espera que você dance foxtrote com a perna quebrada. Ser forte não é ser assético. Não é ser masoquista. Ser forte é aceitar o processo. A aceitação é uma das coisas mais difíceis pro ser humano e quanto mais para nós neurodivergentes. Vou me permitir ir além e vou permitir aqui colocar um post que eu li ontem que me tocou muito. E eu quero agradecer a uma grande camarada que me enviou esse post que é muito importante pra mim. Eu vou me permitir sair um pouco aqui da fala que eu tava fazendo sobre o luto que você está vivendo, sobre essa situação e vou falar um pouco de mim mesmo pra na volta a gente falar de nós. Para quem não sabe, vou aproveitar esse momento e vou fazer isso como uma homenagem ao seu irmão. Eu sou teia, eu tenho síndrome de Asperger com altas habilidades. Obrigado, Michelle, de coração. Obrigado. Então você que não sabia disso, agora você está sabendo. E eu decidi, uma vez diagnosticado, como figura pública que eu sou, que eu pretendo ser uma voz pra canção do nosso povo. Porque eu vou ter uma facilidade gigantesca, tenho, tenho altas habilidades. Eu vou ter uma facilidade gigantesca de me expor porque eu já estou exposto. Eu vou ter uma facilidade muito grande de tancar toda a zoação que vai vir, toda a extrema direita falando, e aí eu peço desculpa pelo trigger warning. Ah lá, o maluco é retardado, o maluco é deficiente, é por isso que fala tanta merda e não sei o que. Porque eu já estou acostumado com isso. Porque eu já vivo isso no meu dia a dia. Muita gente, mesmo com o diagnóstico, não tem coragem de falar. Não é por falta de coragem. É porque sabe tudo que vai apanhar depois. Porque sabe que a sociedade vai reagir. Ou com escárnio, ou com negacionismo. Então, eu pretendo, uma vez que eu já sou exposto Abrir isso Abraçar essa bandeira que também é minha E me colocar de anteparo Também por aqueles que não podem E aqui, eu vou me colocar de anteparo não é só por aqueles que não podem Que não podem por causa de um trabalho Que não podem porque tem o medo da interação social Porque não podem por causa do escárnio Porque não podem por causa das dificuldades em se encontrar trabalho Das dificuldades em dirigir Da dificuldade de ser tratado como um ser humano Eu vou me colocar aqui também Em homenagem ao irmão do nosso querido camarada Que não conseguiu tolerar essa sociedade intolerável Tá E no nome dele, do irmão do Gustavo Eu vou colocar também Todos os meus amigos que se foram E se foram cedo demais Porque não conseguiram ter tratamento muitas vezes Eu tenho diversos amigos que tiraram a sua própria vida Muitos deles Antes de um diagnóstico Muitos deles tentando um tratamento sem conseguir Muitos deles sem nem ter o tratamento Então eu preciso de fazer isso Por nós que estamos aqui E eu preciso de fazer isso Por todos os nossos Que se foram cedo demais Porque saúde mental É problema de saúde pública Saúde mental é problema de saúde pública Uma iniciativa como a iniciativa do Sameca É uma das mais belas pontes Que a gente pode fazer Para construir o nosso futuro Porque nós precisamos de todos nós Mas nós precisamos de todos nós Bem Então eu vou continuar aqui Tendo falado Do exemplo dos meus amigos Tendo feito minha homenagem Ao irmão do Gustavo que se foi Eu quero mostrar para vocês esse post Porque neste post aqui Que é um post De uma mulher neurodivergente Eu acho que era uma mulher neurodivergente Porque é Lu É uma moça mesmo Uma mulher neurodivergente Que assim como eu Teve o seu diagnóstico Em fase adulta Crescendo como uma pessoa autística Não diagnosticada Cada um de vocês Que está no espectro Muitos de vocês Que não estão no espectro Mas tem neurodivergências Vai se identificar com um Ou com vários Desses relatos que estão aqui Vamos continuar Eu pensava Gente eu vou traduzir esse trem aqui Na medida que eu for fazendo Então vocês perdoam os erros Eu pensava que todo mundo Tinha as mesmas lutas As mesmas batalhas Mas que eu Era simplesmente ruim Em tancá-las Em aguentar Em lidar com elas Antes de eu saber Que eu era autista Eu pensava que todo mundo Experienciava problemas sensoriais Na mesma extensão que eu Para vocês que não sabem Nós do espectro Normalmente Temos alguns dos sentidos Tão aguçados Que isso torna a nossa vida Um inferno Tem gente que ouve Espetacularmente bem E consegue ouvir O barulho da eletricidade Consegue ouvir Pequenos barulhos de fundos Consegue ouvir as escalas Nas vozes das pessoas E ver quando elas erram Alguma nota Que não soa natural E isso é Enlouquecedor Num mundo Como é o mundo Do capitalismo tardio Que é um mundo De estímulos Gigantescos E constantes E perenes E que não passam Nenhum momento Isso é Esgotante Você chega No final do dia E você está esgotado Uma criança autista Numa escola Numa festinha junina Tem 280 mil bandeiras De 80 cores diferentes 730 barulhos 840 Coisa diferente Acontecendo ao mesmo tempo Ela fica Fisicamente esgotada O cérebro dela Está trabalhando Tão na loideira Tão na velocidade Que isso esgota Ela fisicamente Ela não consegue Lidar com isso Quando não São sinestésicos Quando não Associam Um cheiro A uma cor Um gosto A um barulho E por aí vai Tá Por exemplo Eu acreditava Que todos Podiam ouvir O som de bus O som Da eletricidade A eletricidade faz isso É a corrente contínua A corrente contínua Até nada Eu não sei de física Mas é a corrente dela Que faz esse sonzinho Ou que todo mundo Ficava tão incomodado Quanto eu Pelo som Do vento Eu sentia que todo mundo Lutava Contra mudança E falta de Previsão Previsibilidade Tanto quanto eu faria Eu apenas pensava Que todo Todo o resto Todas as outras pessoas Era melhor Em esconder Presta atenção Na palavra esconder Que nós vamos chegar Em mascaramento Ou era menos Dramático Sobre isso Do que eu Tá Ou seja Presta atenção Nisso aqui Pra gente pensar Primeiro Todo mundo do espectro Tem uma dificuldade Terrível Em lidar com mudança Em lidar com falta De previsão Das coisas Por quê? Porque pra gente A adaptação social Ela é contínua Pra gente Boa parte Das nossas interações Não são Naturais Não são dadas Elas são Mimicadas Elas são Mascaradas Normalmente A criança Que é assim Ela passa Os primeiros momentos Dela Da escola Olhando de trás Vendo Como as pessoas Ditas normais O grupo Tá interagindo Pra ela entender Quais padrões Estão sendo Esperados E uma vez Internalizado Esses padrões Repetir Estes padrões Só que O que você Repete Não naturalmente Soa estranho Essa é uma habilidade Que se desenvolve Com o tempo Então essa criança É esquisita Ela é Dramática Ela é Bruta Ela é Egoísta Ela é Deseducada Ela é Antissocial Não é Não é Isso gente Faz É parte de uma doença Só que existe Um apagamento Constante Das doenças Mentais Tá Das doenças Mentais Você não vira Pra um diabético E fala Porra meu irmão Te esforça aí Sintetiza Esse açúcar aí Que má vontade Do caralho Tu não vai sintetizar Essa porra Desse açúcar Não Folgado Deseducado Dramático Egoísta Entende a diferença? Entende a diferença? Continuemos Eu perdi Toda A sensação Do eu Todo o sentimento Do eu mesmo E o sentimento Da minha própria identidade Isso vem Do mascaramento Isso vem De Mimicar Vamos continuar Eu eventualmente Me tornei Uma casca De quem eu era A sociedade Me ensinou Que como eu existia Não era algo A ser visto Não era algo tolerável Era algo A ser escondido Não sabendo Quem eu era Não pertencendo Experienciando Julgamentos Desde uma idade Tenra E me sentindo Pouco segura De como reagir Em situações Em situações Sociais Me levou A copiar Como outras Pessoas Agiam Se torna Então Se tornou Então difícil Distinguir Que parte De quem eu era Era eu E que parte Eu peguei De outra pessoa Não sabendo Que era Autista Me fez Esconder Quem eu era E não Me permitiu Entender A mim mesma Porque Você Não se Sente Pertencente Gente Nós somos Macaquinhos Que gostam De estar Com outros Macaquinhos Quando os Outros Macaquinhos Não gostam Da gente A gente Pode ser Um cisne Lindo Mas a gente Acredita Que a gente É um patinho Feio Tá Não tem Como explicar Melhor Para uma Criança O que Que é O espectro Do que Com um patinho Feio Esse pato É muito Esquisito Esse pato É doido Ele é Diferente Ele faz Tudo Diferente Esse pato Não é um pato Não Ele não É um pato Mas ele É um cisne E tudo Bem ser um cisne Só que a gente Precisa De uma Lagoa Que acolha Os cisnes Em sua Cisnidade E os Patos Em sua Patidade E não Tem Nada De errado Em ser Pato Muito menos Em ser cisne Tem de errado Eu esperar Que o cisne Seja pato E eu exigir Do pato Que seja cisne Vocês entendem Vocês entendem Isso aqui Vocês entendem Que quanto mais Para uma pessoa Informação Você está cingindo Você está cingindo Aquele pequeno Eguinho Daquela pessoa E as poucas Vezes Que por ventura Você consegue Ser você Ser você Normalmente Acontece por um erro Normalmente Você fica Muita vontade Numa situação Ou muito tenso Numa situação E você acaba Sendo você mesmo E as vezes Você é Pseudo acolhido E você fala Então agora Eu posso ser o mesmo E na segunda vez Você toma uma patada Quando isso Vai se reiterando Gente Isso aqui é pavilove O que você aprende? Você aprende Que você não pode Ser você mesmo Você aprende Que a vida Para você É um jogo De xadrez Aonde você tem Que pensar Cada uma Das suas atitudes Como elas serão Recebidas As possibilidades De recepção Delas Como você agirá Em relação Aquelas possibilidades De recepção Para você Tomar uma decisão Racional Que te dê Previsibilidade De como agir Só que isso Gente É Exaustivo A exaustão Mental Causa A rigidez Mental E a rigidez Mental Causa A exaustão Mental Isso é um ciclo Que se retroalimenta Retroalimenta Desculpa Não é A toa Que rigidez Mental Necessidade De rotina Dificuldade Com mudança Fazem parte Do espectro É difícil Dizer aqui O que é Causa E o que é Consequência Mais importante Do que a gente Entender O que é Causa E o que é Consequência A gente tem que entender Que isso leva A quadros De depressão Constante Que quando a pessoa É muito Bem Adaptada Viram Distimia Quando ela Não consegue Ser bem Habilitada E não é pra ela Mesmo não É pro capitalismo É pra sociedade Eu não tô falando aqui Que o cara que vira de estímico É melhor do que o cara que vira depressivo Não Inclusive o cara que vira depressivo Pra ele próprio É muito melhor Porque ele consegue se colocar Num modo de descanso e proteção Mas pra sociedade Pro capitalismo Pro mercado de trabalho Quem consegue se adaptar Tá ótimo Foda-se Se o cara tá morrendo por dentro Ele continua produzindo Gente Entende? Entende? E aí gente Eu te faço uma pergunta Se você olha pra uma sociedade Não se enxerga nela E você tenta E tenta E tenta E as coisas não mudam Porque você não vai mudar Porque esse é você E você não tem uma rede de auxílio E você não tem ajuda E você não tem tratamento Ou você mata a sociedade Ou você se mata Entende? Então pra situação social Escalonar o cara Pra uma psicopatia É um ponto E na maioria das vezes Como a psicopatia Requer Algo além Que já esteja ali Ela se volta Ela se volta contra o ego Ela se volta Contra você Próprio Não é à toa Que nós Neurodivergente Nos matamos tanto E aqui Eu quero falar com você Que também tem esses pensamentos Eu os tenho Todos os dias Mas eu tenho Uma âncora gigantesca Nesse mundo Que são meus filhos E outras duas Que é minha mãe E minha esposa Se ancore Busque a sua âncora Procure ajuda É preciso É necessário Vai passar? Não Na maioria das vezes Não vai passar Às vezes passa por um tempo Depois volta Às vezes vão ter triggers Que vão vir Mas é preciso procurar ajuda Sabe por que Que é preciso procurar ajuda Gente? Porque todo Suicida Que não Conseguiu se suicidar E que é conversado Com ele A primeira coisa Que ele fala É do arrependimento Então se sinta acolhido Se sinta abraçado Procure o Sameca Procure o Sameca Nós estamos aqui Pra vocês Nós todos Estamos juntos Nós podemos Transformar Essa pulsão De morte Em outras pulsões Tá? Fiquem bem Se cuidem Vamos continuar Isso aqui vai ser longo Eu era culpada Eu tô lendo Em feminino Gente O tempo todo Porque é uma mulher O texto Tá? Eu era culpada Pelos meus traços Autísticos Eu era vista Como muito Demais Muito sensível Muito esquisita Muito diferente Muito egoísta Isás 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 Ser identificada Enquanto autista Eu já era Julgada Por ser autista Vocês entendem Gente O diagnóstico Ele serve Pra fechar Pra pessoa Tem gente Que precisa De diagnóstico Tem gente Que não Mais importante Do que o diagnóstico É o tratamento Dos sintomas E das suas manifestações Não forcem A pessoa Que não quer Pra fora do armário Da neurodivergência Não forcem Não forcem Respeitem Essa é Uma escolha Da pessoa Mas se a pessoa Demonstra Que ela quer Convide-a A buscar isso Porque o diagnóstico Te dá Fechamento O diagnóstico Te explica Uma vida inteira Eu fui Diagnosticado Com 39 anos 39 anos De idade A partir do momento Que eu fui Diagnosticado Eu olhei pra trás E comecei a entender Ah Ok Ah Tá Ah É por isso Pra mim Foi Libertador E ao mesmo tempo Um peso Terrível Uma dor Com a qual Eu tô tentando Ainda lidar Sabe por quê Gente Porque é a liberdade De se tá preso Dentro de uma Oubliette Na hora Que você descobre Que daquilo ali Você não vai sair Você tá livre Mas ao mesmo tempo Você tá preso É muito dialética Essa relação Primeiro Existe todo um preconceito social Barbacena Os doido Ser deficiente Pra quem Nunca Foi deficiente Ser deficiente É um baque Quanto mais Pra gente mais velha Gente da minha idade Pra trás Que foi criado Numa sociedade Onde os deficientes Eram escarneados E extirpados Da sociedade Gente Eu vivi Em época de colônia De leproso As pessoas Que tinham rancenise Iam pras colônias Eu usei o termo Leproso Que era o termo Usado na época Tá E eram apartadas Da sociedade Eu visitei Tia Minha Em Barbacena Este trauma Eu levarei comigo O resto Da minha vida Vocês entendem isso? Vocês entendem Que ao mesmo tempo É a liberdade De se estar Locado no cárcere? E aí E aí vem um outro Fator Há o fator genético Eu olho Para os meus filhos E eu sei Que aquilo Que eles vão ter É culpa Minha Eu tenho culpa? Não Não tenho Eu consigo Por mais que eu Por mais que eu tenha Subconscientemente Eles Muitas coisas Muitas coisas que eu não Tive Desse planeta Que está passando Por uma coisa semelhante A minha Porque foi médico A vida inteira Trabalhava 70 anos de idade Trabalhando E eis que de repente Ficou cego Então ele também Está se adaptando A este mundo De ser um PCD Toda força e toda luz Deste mundo Para ti Tá Seu brilho No serve de guia E este homem Maravilhoso Virou para minha mãe E falou O João Vai ser inteligente Vai se dar bem Em qualquer lugar Que ele for Porque ele é um menino Inteligente Só que o João Precisa de se socializar Com as outras crianças Precisa de entender O que elas passam Porque senão Ele não vai criar empatia Senão ele vai fechar No mundo dele E ele fechado Nesse mundo Ele vai se tornar Uma pessoa pior Do que quem ele poderia ser Eu não acho Que você deveria Rita E ela concordou E eu não fui E foi a melhor Decisão Que ela poderia Ter tomado Na vida dela E aí eu entrei Na fonoaudióloga Aí eu entrei Na ludoterapia Que era tipo Uma mistura de teó Com psicóloga Na minha época E isso Me salvou Isso Me Salvou Então gente A gente tem que entender Um outro ponto Eu acho que é um outro ponto Que é importante Da gente abordar Aqui Que é o seguinte Ah João Mas hoje em dia Todo mundo é autista Mas hoje em dia Todo mundo Tá virando isso Gente Deixa eu contar Um negócio pra você Sabe quantas pessoas Morreram com Diagnóstico de diabetes Na Suméria? Nenhuma Sabe quantas pessoas Morreram com Diagnóstico De câncer no cérebro No império inca Nenhuma Porque não tinha Diagnóstico Na época Não é Que as pessoas Estejam Estão se tornando Mais autistas É porque Hoje em dia Se tem o diagnóstico Antropólogos Médicos Que resgatam Corpos Diagnosticam A causa Mortes Daquele corpo De uma forma Que aquele povo Onde aquele corpo Era um ser Não poderia Isso não significa Que não existisse Naquela sociedade Diabéticos Que não existisse Naquela sociedade Cancerosos Percebe A diferença Gente É isso O ser humano Ele é E vem sendo Isso não Significa Que a gente Está inventando Nossas doenças Malucas A gravidade Funcionava Maravilhosamente Bem Na Florença Do século Oito Ou na Birmania Do século Quatorze Tá Então vamos Lembrar Disso aqui Também E gente Padrões De comportamento De divergência Requerem Cuidado Holístico De saúde Médicos Psicólogos Terapeutas Ocupacionais Fonoaudiólogos Fonoaudiólogos E afins O que que a gente Faz A gente joga pedra A gente espetaculariza A gente reduz Vamos continuar Eu me sentia Sempre Confusa E desorientada Sem saber Porquê Eu estava Muitas vezes Confusa E desorientada Eu era Descrita como Estando No meu próprio Mundo Eu me sentia Diferente Como Se boa Parte Do mundo Não Fizesse Sentido Não Percebendo Que era Autista Nesse ponto Da minha vida Significava Que Algumas Das coisas Que teriam Feito Sentido Se eu soubesse Que era autista Ainda Não Faziam Sentido Para mim Entende Isso aqui Você percebe Que a Adaptação Do autista De qualquer Grau É um Processo Violentíssimo Longo Violento Traumatizante Doído Vários estudos Demonstram Hoje em dia Que Algumas Das pessoas Que são Diagnosticadas Com TDAH Na verdade Tem o TDAH Como decorrência De depressões Continuadas Causadas Por outros fatores Como por exemplo Top espectro Porque Não tem Como Não Tem Como Uma Pessoa Que se sente Alheia No seu Próprio Planeta Com o seu Suposto Do próprio Povo Não Sofrer Brutalmente Por isso A não ser Que ela também Tenha como Comorbidade Uma sociopatia Avançadíssima Só Só que Muito Ironicamente A comorbidade Mais Tradicional Do espectro É Excesso De empatia Normalmente Normalmente Autistas São Extremamente Empático Sempático Gente Não Significa Que você Vai chorar Que você Vai querer Abraçar As pessoas Sempático Significa Que você Sente Aquilo Que os Outros Estão Demonstrando Que você Traz Para você Os sentimentos Que você Percebe No meio Tá Isso é Que é Sempático Sempático É absorver O caudal De sentimentos Coletivos E sociais Porque você Precisa Mimicá-los Porque eles Não fazem Sentido Na sua Cabeça E toda Vez Que você Age De acordo Com a sua Lógica Interna Você Apanha Tá Ah João Mas tem Gente Que é Só chato E filho Da puta Tem Cara E que Que bom Que existe Diagnóstico E que bom Que existem Tratamentos Nem todo Mundo É Mas quem For Merece Precisa Do tratamento Vocês Entendem Aqui Gente Aonde Que o Tio Está Chegando Tá Vamos Continuar Mais um Pouco Vou só Beber Uma água Gente Que já Tem uns Quantos Minutos Sei lá Que eu Tô Falando Disso Eu vou Me permitir Colocar isso Como vídeo No canal Principal Porque eu Acho que Essa conversa É Importante Tá Vou Continuar Aqui Cinco Eu Segurava Tudo Durante O período Da escola E derretia Tinha Meltdowns Quando eu Chegava Em casa Troca 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 escola Por trabalho Troca escola Por relacionamento Troca escola Por amizade Troca escola Por saída Com amigos Você vai ter A nossa vida Quando Que você Derrete Quando você Está sozinho Porque você Tem medo Das pessoas Verem E saberem De uma vez Por toda Aquilo Que você Já tem Certeza Que elas Desconfiam O tempo Inteiro Você sabe No fundo Do seu Coração Que você Emite um Cheiro Diferente Do restante Do restante Das pessoas Por mais Que você Tente ser Pequeno E amarelo Você é Desengonçado E branco Tem um limite Gente Do que Que o cisne Consegue ser Pato E esse limite É muito menor Esse limite É um limite Dialético Ele é muito Menor Do que Nós Que estamos Do lado De cada Cerca Imaginamos E muito Maior Do que Às vezes Vocês Que estão Do outro Lado Da cerca Percebem Só que Como a gente Sabe Que a gente Está mascarando E mimicando O tempo Inteiro A gente Acha Que é claro E patente Para todos Vocês Que nós Estamos Mimicando E mascarando Ao mesmo Tempo E Não É E eu Venho Descobrindo Isso Na minha Saída Do armário Eu venho Descobrindo Isso A cada Amigo Que eu Conto Porque Muitas Vezes A reação É Você Você Não Você é o melhor Adaptado De nós Você é famoso Como assim Você Nem te Conto Como anda a mente Do palhaço Meu irmão Tá Mas você Você trabalha Você trabalha Você casou Você tem Filhos Você joga Bola Você consegue Fazer as Coisas Não Você é um Pato Um Pato Diferente Meio Grande Branco O Bico Não é Igual Você Nada Esquisito Seu Pé Diferente Mas Você É um Pato Enfim Na escola Eu I would Mas Eu Mascararia E Conteria Todas as Minhas Dificuldades Juntas Durante Todo o Dia Pelo Medo Da Rejeição E Das Repercussões Quando Eu Chegava Em Casa Então Eu Tinha Derretimentos Eu Tinha Meus Meltdowns Eu Tinha Minhas Crises E Me Tornava Totalmente Overwhelmed Quando tem Muita Exposição Me lembra Overwhelmed Ai Gente Ajuda o Tio Aqui Com a tradução Que o Tio Tá Cansado Super Sobrecarregado Obrigado Sobrecarregado Muito Obrigado Sobrecarregada Eu Não Percebia Que Eu Estava Mascarando Naquele Tempo E Não Sabia Por que Eu Estava Colapsando Derretendo Eu Não Tinha Ajustamentos Razoáveis Na escola O que Significa Que Eu Era Facilmente Exaurida E As Minhas Necessidades Não Eram Encontradas Elas Não Chegavam A Min Eu Não Recebia As Contribuindo Então Para os Meus Derretimentos Para os Meus Colapsos Vocês Entendem Isso Aí eu Vou contar Um negócio Para você Tá Aí eu Vou Contar Um negócio Para você Muitas Vezes A Pessoa Com o Tempo Aprende A Não Ter Mais O Colapso A Não Derreter Mais A Engolir Tudo Só que Na hora Que você Começa A engolir Meu irmão E o Funilzinho Quebra Passa Qualquer Coisa Quando Você Começa A Engolir Demais Você Engole Tudo Inclusive Seus Sentimentos Suas Alegrias Sua Felicidade Qualquer Coisa Hedonista Da sua Vida Suas Tristezas Sua Capacidade De chorar Sua Capacidade De sentir Ao Tentar Tirar As Cores Fortes Que Machucam A sua Vista Você Acaba Por Transformar Seu Mundo Em Preto E Branco Morar No mundo Cinza É Muito Doído Gente É Aí Que Vem A Anedonia É Aí Que Vem A Ciclotimia Que É O Rebaixamento Permanente Do Humor Porque Você Tá Tentando Se Salvaguardar Do Colapso Constante Isso É Mecanismo De Defesa Isso Precisa De Tratamento Sabe Por Que Porque Isso Vai Virando Uma Bola De Neve E Na Hora Que Explode Meu Irmão Ninguém Segura Esse Vulcão E Muitas Vezes Na Hora Que Explode É A Última Vez Que Explode Porque Essa É A Hora Que Você Se Ceifa Essa É A Hora Que Você Puxa A Cordinha E Fala Deu Pra Mim Eu Não Aguento Mais Eu Vou Sair Desse Mundo Já Que Esse Mundo Não Sai De Dentro De Mim Tá Procure Ajuda Procure O Centro De Valorização Da Vida Procure O Sameca Procure O Capsi Uma Universidade Que Dê Atendimento Na Sua Cidade Procure Ajuda Isso É Uma Doença Isso Precisa De Ser Tratado Com Seriedade Empatia Humanidade Pelo Problema De Saúde Pública Que O É E Você Que Tá Do Nosso Lado Aqui Da Cerca Não Engole Não Não Começa Porque É Um Caminho Cuja Volta Vai Se Tornando Cada Vez Mais Difícil Essa Montanha É Muito Fácil De Descer E Muito Difícil De Escalar Se Cuide Vamos Continuar Eu Desenvolvi Ansiedade E Depressão Eu Também Como Como Eu Precisava De Mimicar E Eu Não Podia Chorar Eu Não Podia Dar Demonstração Porque Eu Preocupava Com A Minha Mãe Porque Meu Pai Saiu De Casa Eu Tinha Dois Anos Meio Meio Eu Não Queria Dar Mais Um Trabalho Para Pessoa Que Trabalhava 23 Hora Por Dia Para Me Criar Qual Que era Meu Escudo Meu Corpo Onde Que eu Joguei Minha Ansiedade Na Comida Eu Cheguei A pesar 165 Quilos Gente Eu Tive Obesidade Mórbida Grau Sim Meu Corpo Era O Meu Escudo Meu Primeiro Ano De Escola Eu Era Menino Esquisito Que Não Conversava Com Ninguém Assustava Os Outros E Ficava De Longe No Segundo Ano Da Escola Eu Me Tornei O Líder Da Turma Dos Conversadores E Assim Eu Fui A Minha Vida Inteira E Sou Até hoje Por Porque Porque No Nariz Da Sociedade Embaixo Dela Eu Sou A Pessoa Que Tá Sozinha No Meio De Uma Multidão Eu Sou A Pessoa Que Faço Isso Aqui Com Muita Facilidade Porque Esse Ambiente É Meu Ele É Controlado Eu Falo Do Que Quero Respondo O Que Quero Tenho Absoluto Controle Como Um Deus Onipotente Aqui Dentro Eu Vou Receber As Pessoas Na Rua Eu Derreto Depois Vocês Não Vem Quem Me Viu Em Conta Soberana Em CCXP O Caralho A4 Eu Paro E Cumprimento Cada Pessoa Abraço Cada Pessoa Eu Faço Muito Mais Do Que A Sociedade Espera De Mim E Depois Eu Chego Em Casa Exausto E Deito Em Posição Fetal E Travo Por Horas Bem Vindos Ao Pesadelo Da Realidade Vocês Entendem Gente Vocês Entendem Eu Tenho Ansiedade Que Não Passa Uma Ansiedade Que Cinco Zoloft Por Dia Não Segura Depressão Eu Tenho Tanto E Ela É Tão Continuada Que Eu Sou Distímico E Ciclotímico É É Foda É Ansiedade Provocando Quando você Se sente Diferente Sente Que você Está Constantemente Julgando Errado A Comunicação De Outras Pessoas Ou Não Tem O Suporte Necessário No Lugar É Amedontador Não Sentir Como Se você Tem Um lugar Estar No Mundo E Se Sente Isolado Isso Leva Pode Levar A Ansiedade E A Depressão É Exatamente Tudo Que Eu Falei Aqui Gente E Sabe Por Que O Autista Fica Tão Feliz Nós Ficamos Tão Feliz Quando A gente Tá Um Com Os Outros Porque É O Lago Dos Cisnes Porque A gente Sente O Cheiro Um Dos Outros E Fala Eu Estou Em Casa Porque Essas Pessoas Cantam A Canção Do Meu Povo E A Gente Se Vê Um No Outro E A Gente Fala Das Nossas Dificuldades E A Pessoa Fala Sim Eu Também Passo Por Isso A Gente Comenta Sobre Uma Situação Social Onde As Pessoas Não Perceberam Algo Que Para Nós É Muito Claro Porque Nós Somos Maravilhosos Em Enxergar Padrão E A Pessoa Vira e Fala Caralho É Isso Mesmo Eu Também Pensei A Mesma Coisa Como Que Todas Aquelas Pessoas Não Viram Isso Se É Tão Claro Se É Tão Patente A Vibração Sonora Dessa Agulha No Palheiro Como Que As Outras Pessoas Não O Viram Ela Fazendo Uma Escala Menor Se Vuca E Aí Depois Que Você Tem O Diagnóstico Você Para E Pensa E Fala Assim Caralho Talvez Nem Todo Mundo Seja Sivuca Olha Só Talvez Nem Todo Mundo Ouça A Vibração De Uma Agulha Não É Verdade É Isso Cara Assim Na Moral Eu Vou Contar Um Caso Para Vocês Porque Eu Sou Velho Velho Conta Casa Primeira Vez Que Eu Cheguei Na Nayara Eu Cheguei Na Nayara Assim Como Todo Adolescente Chega No Início Do Século 21 No Final Do Século 20 Escrevendo Uma Longa Carta De Sete Ou Oito Páginas Em Galego Provençal Quem Que Tem 16 Anos E Não Faz Isso Hoje Em dia Eu Eu parti do pressuposto Que ela falou Não Porque Eu Era Muito Gordo E Eu Falei Ok Para Que Eu Seja Aceito Na Sociedade Eu Preciso De Emagrecer Então Eu Fechei A Minha Boca Um Dia Antes Do Natal E Decidi Que Eu Só Pararia Quando Eu Perdesse 80 Quilos Em 6 Meses Eu Perdi 80 Quilos Sem Tomar Remédio Só Fazendo Dieta Todo Mundo Faz Isso Na Verdade E Aí Eu Encontrei Com Ela De Novo Na Faculdade E Ela Falou Meu Deus O que Que Aconteceu Você Tá Bem Eu Falei Não Tô Bem Aí Eu Comecei A Conversar Com Ela Tal E Aí Eu Descobri Depois Na Primeira Vez Que A A gente Namorou Que Ela Não Me Aceitou Porque Ela Namorava Na É Bem Vinda Ao Paraíso Do Hiperfoco Por Que Vocês Acham Que Eu Sei Tanta Língua Por Que Que Uma Criança De Doze Pra Treze Anos De Idade Decide Aprender Latim Porque O RPG Que Ela Está Jogando Se Situa Numa Sociedade Que Teoricamente Fala Aquela Língua Eu Fui Fazer Cheguei Na Faculdade De Direito Da PUC Que Eu Sabia Que Tinha Aula De Latim Pedi Pra Fazer Ela Falou Beleza Faz Uma Prova De Português Instrumental Pra Ver se Consegue Zerei A Prova Zerei Fechei Tirei 100 Na Prova E Entrei E Aí Quando Entrei Na Faculdade Eu Falei Porra Eu Não Vou Conseguir Entender Direito As Evoluções Da Língua Latina Se Eu Não Conhecer Bem A Sociedade Grega Vou Aprendere Gratigo E Aí Como Bom Jovem Noia Eu Tomava Efedrina Pra Ficar Acordado E Passar 12 Ou 14 Horas Numa Mesa Estudando Coiné Bem Vindo ao Paraíso Do Hiperfoco Meu Irmão Entende? Quem Nunca? Aí Agora Com o Diagnóstico Eu olho Pra Trás E Fala Ah Meu Hiperfoco Tava Ali Gente Meu Primeiro Contato Com História Foi Com Seis Anos Indo Com A Minha Vó No Cabeleireiro Que Lá Tinha Uma Coleção De História Universal Da Revista De Fofocas Semanário Eu Pedi Pra Minha Vó A Coleção Meu Presente De Natal De Seis Anos Foi Uma Coleção De História Universal Da Semanário Meu Presente De Natal De Sete Anos Que Eu Pedi Foi Um Globo Terrestre E Meu Presente De Oito Anos Foi Um Atlas Porque Eu Precisava De Saber A História Da Humanidade Eu Precisava De Saber A Capital Os Dados Habitacionais Qual Moeda E Qual Língua Todos Os Povos Do Mundo Falavam Isso Era Uma Necessidade Para Mim Vocês Entendem Isso Então É Por Isso Que Obviamente Você Não Se Sente Pertencente E O Não Pertencimento O Alheamento É A pior Pena Que Um Ser Humano Pode Ter Vamos Só Lembrar Aqui Que Na Grécia Antiga A Maior Pena Não Era De Morte A Maior Pena Era De Expulsão Da Sociedade Era De Ostracismo Eles Consideravam O Ostracismo Mais Indigno Do Que A Morte E É E Eles Estão Certos Porque É De Verdade E Nós Somos Ostracizados Desde A Primeira Infância É Muito Doloroso Gente Vamos Continuar Não Acabou Eu Me Mantinha Em Grupos De Amizade Tóxicos Para Pertencer Para Ser Acolhido Quando Você Não Pertence E Você Não Compreende Por Que Se Torna Muito Fácil Cair Em Grupos De Amizade Que São Tóxicos Ou Que Não Se Alinham Com Seus Valores Não Entendendo Você Mesmo E As Suas Necessidades Pode Fazer Que Seja Muito Difícil Ser Assertivo Nesse Tipo De Situações Se Miscuir Quando Você É Um Autista Não Diagnosticado Se Torna Muito Importante Inclusive Ao Detrimento De Outras Coisas Gente Eu Praticava Bullying O Tempo Inteiro Comigo Mesmo E Com Os Outros Para Eu Ser Aceito Eu Me Colocava Na Posição De Agressor Para Não Ser Agredido Eu Era o Gordão Gigante Pelo Menos Eu Não Apanhava Se Eu Me Zoar E Eu Consigo Me Zoar Muito Melhor Do Que Qualquer Outra Pessoa Porque Deixa Eu Te Contar Um Outro Segredo Sobre Nós Não Existe Nenhum Nenhum Inimigo Nesta Terra Que Me Odiará Um Décimo Do Que Eu Me Odeio Vocês Não Têm Noção Gente Vocês Não Têm Noção Como Que Essa Construção De Mimicar Essa Construção De Mascaramento Faz Você Se Sentir Inumano Faz Você Se Sentir Um Lixo Porque Você Se Sente Falso Você Se Sente Um Sociopata Maligno Tentando Pertencer Numa Sociedade Que Naturalmente Sente O Seu Cheiro De Predador Você Se Sente Um Lobo Vestido De Ovelha É Terrível É Avassalador É Destruidor E Não Adianta As Pessoas Falarem Que Você É Bom Que Você É Ótimo Que Você É Isso Que Você É Aquilo Porque Você Sabe No Fundo Que Você Não É Nada Daquilo Que Você É Um Alienígena Que Você É Uma Farsa Completa Que Você É O Teatro Grego Trocando Várias Máscaras Ninguém Nunca Viu O Seu Rosto Só Que Você Olha Pro Seu Rosto No Espelho E Você Vê O Quanto Você É Ediondo Convive Com Isso Aí Uma Vida Inteira Você É Uma Besta Dentro Da Pele Humana Dança Gatilho Dança Então Gente É Óbvio Que Você Precisa De Pertencer E Você Busca O Pertencimento Aonde Aonde Ele É Te Dado E Muitas Vezes Você Percebe Também E Esse É Um Padrão Social Muito Simples Pra Identificar Se O Grupo Dos Escolhidos Não Te Escolheu O Teu Grupo É O Grupo Dos Não Escolhidos O Grupo Dos Misfits Os Grupo Dos Desajustados Se Você Não Cabe No Ajuste É Com Os Desajustados Que Você Deve Viver Se Você Não Cabe No Rio Teu Lugar É A Margem Bem Vindo Marginal Alado Aqui Você É Um Dos Nossos Porque Aqui A Gente Não Julga Desde Que Você Se Mantenha Marginal Desde Que Você Se Mantenha A Margem Desde Desde Que Você Siga Aquilo Que Aqui Nos É Dado Entende E Como Você Precisa De Se Sentir Humano Você Precisa De Se Sentir Vivo O Comportamento Obsessivo Comportamento Consul Compulsivo O Comportamento Do Colecionismo Do Vício Meu Irmão Ele É Recompensador Demais Como Ele É Recompensador O Colecionismo Te Bota Em Contato Com Outros Colecionistas A Compulsividade Te Bota Em Contato Com Outros Compulsivos Vários Noia Os Noia Te Aceita Tudo Que Você Precisa É Ser Noia Também Os Noia Estão De Braços Abertos Independente De Que Tipo De Noia Dopamina Meu Irmão Você Não Tem Alegria Nenhuma Você Não Tem Convívio Social Verdadeiro Você Não Consegue Se Entender Você Não Consegue Entender Direito Os Outros Você Tem Que Viver Um Teatro Constante Que É Exaustivo Oi Noia Drogas Me Vê Cinco É Assim Que Funciona Estamos Quase Chegando No Final Tá Meus Amores Nós Chegamos No Final Tá Essa Moça Aqui É a Lu Neurodivergente Lu Obrigado 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 De coração Por tudo Isso Que você Nos Deu Gustavo Meu Amigo Receba Receba Esse Vídeo Como Uma Homenagem Ao Seu Irmão E Saiba Que Enquanto O Tio Tiver Nesse Plano De Existência Eu Vou Lutar Por Gente Como Eu E Como Ele E Como Todos Nós Porque A Canção Do Nosso Povo Será Ouvida Eu Quero Terminar Aqui Hoje Com Um Trecho Da Música Do Nosso Querido Camarada Que Se Foi Presente Presente Em sua Presença Obrigado Pelo Presente Que Você Deu A Todos Nós Deu A Mostra Deu Amém. 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 Amém.